Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês a data de lançamento do CD de DJ Reeves, vem entender o caso. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é o canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho de uma música do meu parceiro Júnior, Dinamite. Ele que vem aí tentando chegar ao sucesso, sei que é muito difícil, mas quando você persiste e trabalha em cima daquilo, com certeza você consegue. Ele regravou a música Rapariga Apaixonada, que fez um grande sucesso na Voz de Raiz Sai Rodada e de Vaquiri e outros cantores. Eu vou mostrar um trechinho dela aqui pra vocês. Música Pois é rapaziada, essa é a música. Música que Júnior Dinamite resolveu regravar. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Eu gostaria muito de pedir a força pra vocês ir lá no canal dele, se inscrever e deixar um comentário. Vim pelo canal Emerson Easley, porque ele merece demais. É um cara que está vindo de baixo e está tentando aí chegar àquilo que ele sempre sonhou, que é o sucesso. Júnior, muito sucesso, meu parceiro. Você merece. Confia em Deus. Logo, logo, suas músicas aí vai estar estourada em todo o cenário nacional. Pois é rapaziada, a notícia principal desse vídeo é envolvendo o DJ Ives. Ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, e falando sobre que ele está tirando algumas fotos. E está ansioso também para esse novo lançamento dele que vai vir em breve, que eu vou falar pra vocês. Mas antes eu vou mostrar os stories que ele acabou postando lá no seu Instagram na noite de ontem. Pai Deus, é muito bom. E quando eu falo diferente de tudo, é isso daqui, ó. O que é isso? E aí E aí família Estávamos aqui fazendo uns retratos Novos, 3x4 Para atualizar Algumas coisas que estão por vir Muito feliz, graças a Deus Deus na frente, mais do que nunca E agradecer a cada um pelas mensagens Por tudo que Também está acontecendo Eu disse que ia retribuir Da melhor forma que eu posso E espero que vocês gostem Amem O que eu vou lançar que está chegando aí Deus abençoe cada um Confia em mim Turminha E aí? E aí Loura Tudo bom? Como é que estás? Estou bem, graças a Deus E aí amiga? Está bem? Eu estou bem, e vocês? Vamos ali comer, né? Vamos Pois é rapaziada Como vocês viram ali DJ Ives estava com Jaqueline Ela que é ex-Big Brother Brasil Se eu não me engano muito bem agora Será que também está vindo um feat com a cantora? Velho, seria muito massa Eu acredito que sim, viu? Até porque a Jaqueline também Ela é cantora E eu fico muito feliz em ver a felicidade de DJ Ives Aí ele voltando com tudo no mercado Até porque o Piseiro Sem sombra de dúvidas Sente muita falta dele E ele merece demais voltar ao sucesso Desde quando ele foi solto Aí as pessoas vinham esperando ansiosamente Para querer saber a data de seu novo lançamento E DJ Ives também vem trabalhando bastante internamente E acaba que posta alguns spoilers lá nas suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram Ele mostra quem que vai vir, quem que não vai vir E entre essas novidades Ele já falou para o público aí Que é um feat com MC Dunning Massinho Sensação Manu Batidão Que ela é lá do estado do Pará Também vem com MCGW DJ Guga E outros cantores Ou seja, na minha humilde opinião Pelo alguns spoilers que o DJ Ives soltou E pela ansiedade do público Acredito que esse CD de DJ Ives aí Vai ser uma das maiores estreias do Piseiro Dos últimos Desde que o Piseiro surgiu Até porque as pessoas estão ansiosas Para saber como é que vai vir o repertório Como vai ser essa performance do DJ aí Com essa volta Então assim A galera está esperando demais E ontem Romy Mata Eu fui lá no podcast do Lobão Até eu assistir Até mandar um salve para o Lobão O podcast dele é muito bom Gostei para caramba do episódio aí Com o Romy Mata Assisti todinho ontem Gostei para caramba das falas de Romy Mata Inclusive ele falou sobre o Netlx Que regravou a música Que fez uma música aí para o DJ Ives Falou diversas coisas Gostei para caramba E aí Romy acabou falando Revelando lá Que dia 10 DJ Ives vai soltar esse CD Onde nas palavras dele também Falou que sem sombra de dúvidas Esse aí vai ser o melhor CD Que o DJ Ives lançou Até esse exato momento E aí nós vamos esperar ansiosamente Aí para ver Se esse CD vai ser isso tudo Se não vai ser Eu mesmo particularmente Acredito que esse CD Vai vir muito top Vou logo adiantando aqui para vocês Assim que o CD sair Eu vou fazer o análise aqui Juntamente com vocês Mas enfim rapaziada Deixe aqui nos comentários Se você está esperando ou não Também para esse lançamento Aí no dia 10 Eu mesmo particularmente Estou ansioso para caramba Mas enfim gente Foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Se você nos assistiu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Com os próximos conteúdos Tchau Tchau Tchau